Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de promessas, Deus de promessas, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de promessas, Deus de promessas, Deus de promessas, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de promessas, 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 caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de promessas, 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 Deus de escuridão esse é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão esse é quem tu és meu Deus é Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão esse é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de milagres caminho no deserto luz na escuridão esse é quem tu és meu Deus de milagres e você que tu és eu te amo